O que gostaram mais do Brasil? O que gostaram mais do recetário? Sim, gostaram muito do pão com mexilhões e a pasta de humus, muito boa. Isso é o próximo desenho arquitetônico que vai fazer. Sim, lembraram. E me gostou muito da barquinha, esse clave, que não é de um plástico, é muito bom. Mas não gostaram muito do pão, gostaram mais das conservas. Sim, das conservas. A minha que me gostou muito, vou da tostada com mexilhões. Com mexilhões e com humus, sim. A minha também. E a de canónimo, a minha encantada. E a de jardinha está agora rica. Estavam todas ricas. É que todos aqui temos que marchar. E as faves com zamburiñas provaram? Também. Sim, agora estamos provando. Claro, agora está com berberecho. Está com berberecho, com... Me gusta o toque cítrico. Sim, sim, sim. Se dá um toquinho, entras de bolinha e tal, é muito bom. Mas vão fazer na casa alguma delas, é? É uma prometida. Gracias por tudo. Claro, vamos a gosto. Gracias. E a gente cata na lata. É muito gostoso. As receitas aqui, maravilhosas. Com todas as opções. Eu gostei muito dos vestidões com a pasta de uva. É muito bom. Beleza.